Alexandre III da Macedônia comumente conhecido como Alexandre, o Grande ou Alexandre Magno, foi rei do reino grego antigo da Macedônia e um membro da dinastia Argeada. Nascido em Pela em 356 a.C. O jovem príncipe sucedeu a seu pai, o rei Filipe II, no trono com 20 anos de idade. Ele passou a maior parte de seus anos no poder em uma série de campanhas militares sem precedentes através da Ásia e Nordeste da África. Até os 30 anos havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito e ao Noroeste da Índia. Morreu invicto em batalhas e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Durante sua juventude, Alexandre foi orientado pelo filósofo Aristóteles até os 16 anos. Depois que Filipe foi assassinado em 336 a.C., Alexandre sucedeu a seu pai no trono e herdou um reino forte e um exército experiente. Havia sido premiado com o generalato da Grécia e usou essa autoridade para lançar o projeto paelínico de seu pai liderando os gregos na conquista da Pérsia. Em 334 a.C., invadiu o Império Aquemênida, governando a Ásia Menor, e começou uma série de campanhas que durou 10 anos. Quebrou o poder da Pérsia em uma série de batalhas decisivas, mais notavelmente as batalhas de Issu e Galgâmela. Em seguida, derrubou o rei persa Dário III e conquistou a Pérsia em sua totalidade. Nesse ponto, seu império se estendia do mar Adriático ao rio Indo. Buscando alcançar os confins do mundo e do grande mar exterior, invadiu a Índia em 326 a.C. Mas foi forçado a voltar pela demanda de suas tropas. Alexandre morreu na Babilônia em 323 a.C. A cidade que planejava estabelecer como sua capital, sem executar uma série de campanhas planejadas que teria começado como uma invasão da Arábia. Nos anos seguintes à sua morte, uma série de guerras civis rasgou seu império em pedaços, resultando em vários estados governados pelos diádocos, sobreviventes e herdeiros generais de Alexandre. Seu legado inclui a difusão cultural que suas conquistas geraram, como o greco-budismo. Fundou cerca de 20 cidades que levavam o seu nome, principalmente Alexandria, no Egito. Seus assentamentos de colonos gregos e a propagação resultante da cultura grega no leste resultou em uma nova civilização helenística, aspectos que ainda eram evidentes nas tradições do Império Bizantino em meados do século XV e a presença de oradores gregos na região central e noroeste da Anatólia até a década de 1920. Alexandre se tornou lendário como um herói clássico no molde de Aquiles, aparecendo com destaque na história e mito grego e culturas não gregas. Tornou-se a medida contra a qual os líderes militares se compararam, e academias militares em todo o mundo ainda ensinam suas táticas. É muitas vezes classificado entre as pessoas mais influentes do mundo em todos os tempos, junto com seu professor Aristóteles. Alexandre nasceu na cidade de Pela, capital do reino da Macedônia, no sexto dia do mês e catombeu do antigo calendário grego, o que provavelmente corresponde a 20 de julho de 356 a.C., apesar da data exata ainda não ser sabida com certeza. Era filho do rei Filipe II e de sua quarta esposa, Olimpia, filha do reino Optólemu e do Epiro. Apesar de Filipe ter sete ou oito esposas, Olimpia foi sua esposa principal por muito tempo, provavelmente devido ao fato dela ter sido aquela que lhe deu um filho homem. Muitas lendas envolvem o nascimento e infância de Alexandre. De acordo com o biógrafo grego Plutarco, Olimpia, na noite da consumação do seu casamento com Filipe, sonhou que seu útero fora atingido por um raio. É dito que Filipe, em um sonho um tempo após o casamento, viu-se segurando o útero de sua esposa marcando com o selo gravado como uma imagem de leão. Plutarco deu várias interpretações a este sonho. Talvez que Olimpia estivesse grávida antes do casamento, indicado pelo selo gravado em seu útero, ou que Alexandre fosse filho do deus Zeus. Analistas antigos dizem que uma ambiciosa Olimpia pode ter propagado a história da origem divina de Alexandre ou talvez ela dispensasse essa sugestão como ímpia. No dia que Alexandre nasceu, Filipe estava preparando um cerco à cidade de Potideia, na península de Calcídica. No mesmo dia, Filipe recebeu notícias que o seu general Parmênio tinha derrotado os exércitos combinados da Ilíria e da Pionia, e também que seu cavalo havia vencido uma competição nos Jogos Olímpicos. Também é dito que, neste dia, o Templo de Ártemis, em Éfeso, uma das sete maravilhas do mundo antigo, havia sido queimado. Isso levou Egesias de Magnésia a dizer que o incêndio tinha ocorrido porque Ártemis estava longe, testemunhando o nascimento de Alexandre. Tais lendas podem ter surgido após Alexandre ter se tornado rei e possivelmente foram instigadas pelo próprio para mostrar que era um super-humano e destinado à grandeza desde sua concepção. Alexandre foi criado por uma enfermeira, Lanice, irmã do futuro general Clito. Mais adiante na sua infância, Alexandre foi tutorado pelo rígido Leônidas de Epiro, um parente de sua mãe, e por Lisímaco, um general de Filipe. Alexandre foi criado como todos os jovens nobres macedônios, aprendendo a lutar, a ler, a tocar lira, a cavalgar e a pescar. Quando Alexandre tinha dez anos de idade um comerciante da Tessalha trouxe um cavalo a Filipe, que procurou vender por treze talentos. O cavalo se recusava a ser montado e Filipe o dispensou. Alexandre, contudo, percebendo que o cavalo parecia ter medo da própria sombra, afirmou que poderia domar o animal, o que posteriormente conseguiu. Seis Plutarco afirmou que Filipe ficou exacerbado pela coragem e ambição do filho, o beijou firmemente e declarou, meu filho, você deve encontrar um reino grande o suficiente para sua ambição. A Macedônia é pequena demais para você. Ele acabou comprando o cavalo para o garoto. Alexandre deu ao animal o nome Bucéfalo, que significa cabeça de boi. Bucéfalo tornou-se o cavalo principal de Alexandre, acompanhando até suas campanhas na Índia. Quando o animal morreu, devido à idade avançada, de acordo com Plutarco, aos trinta anos, nomeou uma cidade com seu nome, Bucéfala. Quando Alexandre tinha treze anos, Filipe começou a buscar um tutor para seu filho e considerou acadêmicos como Isócrates e Espeusipo, sendo que este último queria o cargo. No final, Filipe escolheu Aristóteles e lhe ofereceu o templo das ninfas em mesa para ser usado como sala de aula. Em retorno por educar seu filho, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal de Aristóteles, estagira, que o próprio Filipe havia destruído. Ele a repovoaria, libertaria seus cidadãos que haviam sido escravizados e perdoaria os que estavam no exílio. Miesa era como um colégio interno para Alexandre e os filhos de outros nobres macedônios que o acompanharam, como Ptolemeu, Eféstio e Cassandro. Muitos destes outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e mais tarde se tornariam generais em seu exército. Aristóteles ensinou a Alexandre e seus companheiros sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Sob sua tutela, Alexandre desenvolveu muito interesse pelo autor Homero, em particular com a obra Ilíada. Aristóteles lhe deu uma cópia deste livro, que Alexandre levava em suas campanhas. A 10 ou 11 de junho de 323 a.C. Alexandre morreu no antigo palácio do rei Nabucodonosor II, na Babilônia, aos 32 anos. Existem duas versões a respeito de sua morte. De acordo com Plutarco, cerca de 14 dias antes de falecer, Alexandre deu uma festa ao almirante Nearco e passou aquela noite a próxima bebendo. Ele teve então uma febre, que foi peudando até o ponto de não poder falar. Aos soldados comuns, ansiosos por causa da saúde do seu rei, foi permitido passar por ele silenciosamente e assinar. A segunda versão, de Diodoro, afirma que Alexandre passou a sofrer de fortes dores após tomar uma enorme porção de vinho, em uma festa a Heracles. Permaneceu fraco por 11 dias, não teve febre e morreu depois de dias de agonia. Plutarco afirmou que esta última versão não seria verdade. Dada a propensão da aristocracia macedônia ao assassinato, conspirações circulam sobre as histórias de sua morte. Diodoro, Plutarco, Ariano e Justino, todos mencionam a possibilidade de Alexandre ter sido envenenado. Justino afirma que houve uma grande conspiração para envenená-lo, mas Plutarco nega isso, enquanto Diodoro e Ariano apenas mencionam essa possibilidade. Relatos afirmam que Antípatro poderia ser o líder do complô, pois havia sido dispensado da posição de vice-rei da Macedônia e estava de briga com a Olimpia, mãe de Alexandre. Talvez tenha assumido que o fato dele ter sido convocado para a Babilônia poderia ser uma sentença de morte e resolveu agir. Antípatro teria então arquitetado o envenenamento com seu filho Eolas, que era o homem que servia os vinhos para Alexandre. Há quem sugira que até Aristóteles tenha participado. Um argumento contra a teoria do envenenamento é que houve um espaço de 12 dias entre o começo da doença e a morte. Venenos que demorassem tanto para matar não estavam disponíveis na época. Contudo, em 2003, o Dr. Leo Schett da T. New Zealand National Poison Center propôs em um documentário da BBC que sua morte pode ter sido causada por flores brancas de léboro, Veratrum Album, que são usadas como veneno. Em 2014, o Dr. Leo Schett publicou sua teoria no jornal médico-clinical Toxicology, em cujo artigo sugere que o vinho de Alexandre continha léboro, uma planta conhecida pelos antigos gregos, que produzia sintomas similares aos que foram descritos no romance de Alexandre. Envenenamento por léboro demora e sugere-se que, se Alexandre realmente tenha sido envenenado, léboro é a causa mais provável. Outra explicação para o envenenamento foi divulgada em 2010, quando foi proposto que as circunstâncias da sua morte eram compatíveis com o envenenamento pela água do rio Estige, mavroneri, que contém caliqueamicina, um composto perigoso produzido por uma bactéria. Muitas causas naturais foram sugeridas para a morte de Alexandre, incluindo malária e febre tifoide. Um artigo de 1998 da New England Journal of Medicine atribuiu sua morte a febre tifoide complicada por uma perfuração gastrointestinal e ascendente paralisia. Outra análise recente indica espondilite piogênica ou meningite. Os sintomas também são similares a outras doenças, incluindo pancreatite aguda e febre do Nilo Ocidental. Muitos dizem que a saúde geral de Alexandre havia declinado devido a anos de bebedeiras e feridas pelo corpo devido às batalhas. A agonia que Alexandre sentiu após perder seu grande amigo Eféstio também lhe pode ter feito mal, segundo alguns. Música Música A CIDADE NO BRASIL